Olá gente linda do Brasil e do mundo gente vocês pediram que estou hoje o vídeo de hoje eu vou falar de moda um assunto que mulherada adora mas antes de começar o vídeo deixa o seu like se não inscreveu no meu canal se inscreve no meu canal clica no Sininho para você não perder vídeo a maioria das pessoas pediram vídeos sobre moda dia a dia e algumas pediram a minoria pediu glamuroso então eu fiz uma mistura interessante espero que você gosta o look mais básico de dia a dia que eu sempre usei vou usar eternamente que é uma coisa clássica que nunca sai de moda porque não tem absolutamente nada a ver com a moda é o básico da calça jeans e uma blusa branca opções desse look de dia a dia com várias opções você pode colocar com uma camisa dessa assim que é um tecido mais fino mais colorida e não tá uma coisa assim super chique mas tá uma coisa assim uma mulher uma mulher bem cuidado uma mulher bem vestida você pode colocar também uma camisa de uma outra cor escura preta também uma música camisa com essa estampa aqui eu gosto muito de cor né tem essa camisa que eu já mais estilo baixo bata roxinha também fica lindo e é um look de dia a dia que você pode usar em qualquer lugar até mesmo algum evento de durante a semana que não seja aquela coisa de tapete vermelho algo assim muito chique agora outra coisa também muito básicas fácil de acessar é o clássico beleza preto com uma camiseta por baixo de manga fininha de manga espaguete a cor não importa você usando isso aqui você tá chique coloca um saltinho desse estilo aqui né um saltinho de dois centímetros algo confortável você tá super elegante e é considerado para mim um look de dia a dia o look número dois de dia a dia da bívia essa sainha curta com tecido mais grossinho bom para mim que estou chegando na primavera que é o tempo está cambiando um pouco não tá muito frio já tá esquentando um pouquinho bom para você que tá entrando no outono para umas grossinhas aquele estilo chanel essa blusinha de manga comprida chique Zinho aqui com esse laço né isso aqui dá um tchan nesse look né levanta bastante e dá assim aquela a elegância né desse lacinho aqui ó muito top isso aqui manguinha para cá sim fofadinha tá usando muito aqui usou muito manga fofada e é algo que eu usaria se eu trabalhasse numa loja por exemplo dependendo do escritório que eu trabalhar se eu trabalhar no ambiente assim mais descontraído o que vai diferenciar agora eu estou com uma botinha ficando curto se eu quiser ficar mais ainda descontraída eu coloco uma bailarina aí eu coloco uma bailarina e fica mais confortável e fica assim mais simples para usar durante o dia se for sair à noite eu levo essa botinha coloco uma meia fina no inverno posso colocar uma uma meia mais grossa e gente não tem nada que cala e é um modelo clássico isso aqui não tem nada a ver com a moda a única coisa que tem de moda aqui é que é o azul marinho eu disse para vocês que vai predominar 2020 e eu amo espero que você goste também o look número 3 de dia a dia da Vivian é esse vestidinho lindo estilo camisa namoradinha modelo muito simples tá só com detalhezinho aqui a de camisa realmente com botãozinho super chiquezinho algo também muito clássico embora que usou muito isso esse ano esse vestido ele é comprado não é feito mas como vocês veem alguma coisa assim muito fácil de mandar fazer a não gosta de estampar pode ser de uma cor de uma tonalidade só escolhe o estampado que você quiser é um look super agradável para se usar no dia a dia fica aí à vontade busca aquela costureira ali perto da sua casa já vai mandando fazer pode colocar um bolso aqui do lado que é super prático fica mais esportivo né muito interessante espero que você tenha gostado e o look número 3 de outono é esse clássico gente você sabe que o negro e o branco é sempre elegante sempre bonito é aquele básico que não pode faltar no fundo do seu guarda-roupa então eu tô aqui com esse vestidinho aqui né clássico né que é é super simples também qualquer costureira faz eu coloquei aqui esse detalhe aqui bonito aqui na gola você pode fazer ele assim de manguinha do jeito que você quiser mas é um preto básico plástico que não deve faltar no guarda-roupa e essa manta aqui que já é uma manta assim para a época do ano onde a gente está aqui agora entrando a primavera e para vocês aí no Brasil entrando outono até mesmo inverno porque o inverno no Brasil durante o dia não é tão frio é algo diferenciado com detalhes nessa manga tem esse bolso e super gostoso isso é mais uma malha né de algodão não é um tecido frio muito gostoso de ser a vida mas para mim está muito elegante se dá muito elegante vai ficar de acordo com o sapato que você usa se você coloca uma bota aqui na canela já não vai ficar tão assim elegante você tirou essa essa manta e coloca um blazer coloridinho mais curtinho já dá uma descontraída concorda eu coloco eu sou apaixonada por cores forte então assim principalmente aqui no inverno que é muito silva você já vê que já dá um chão diferente né eu amo cor já não ficou tão elegante tá elegantezinha não tá aquela coisa com aquele casaco né você pode colocar também outras cores tem várias opções de blazer para colocar o blazer mais curtinho esse também amo demais em cima de um preto né ou com jeans azul também uma camiseta preta por baixo fica maravilhoso com esse vestido também fica super diferenciado né tô aqui até super brasileira com esse verde e amarelo aqui ó me sinto ó maravilhoso adoro e gente nada disso que eu tô mostrando para vocês é caro é um vestido que qualquer costureira faça e esses blazerzinhos que eu tô mostrando para você uma é da mango e o outro da azara levando em consideração que no brasil eu sei que a azara é um pouco mais caro mas para a gente aqui não é um preço muito acessível que qualquer pessoa pode comprar entendeu e coisas fáceis de fazer você encontra de qualquer marca aí no brasil agora se depois do trabalho eu tô com uma roupinha dessa mas fui convidada para um jantar especial com meu gato ou vou em um evento mais interessante durante a semana ou dá um passeio diferente gostoso e precisa de ter um glamour vai ficar de acordo com o sapato que você vai usar o look do seu o chan que você vai dar no seu cabelo no seu make-up mas se eu pego com esse vestidinho negro aqui e coloca esse blazer com brilho queridas eu estou pronta para ir para qualquer balada chiquérrima já ficou super glamouroso concorda aqui fica lindíssimo então é só um pouco de criatividade você pode muito bem combinar o seu look durante o dia com a noite você leva um sapatinho você leva uma jaquetinha diferente de couro ou com brilho de acordo onde você vai então fica ótimo entendeu agora misturei ficou aqui o clássico negro com brilho e eu estou toda poposa linda e agora eu tenho aqui para vocês um super look glamourosíssimo que é um look diferenciado o que que ele é diferenciado tomara que caia aqui com esse detalhe aqui de amarrar para você colocar o seu seio assim bem lindo bem modelado super simples de costas com esse bolerozinho aqui do mesmo tecido o que faz esse look aqui glamouroso gente eu acho que tá dando para anotar é esse tecido com esse brilho muito lindo tá e é um look jovial o que fazer jovial esse detalhe aqui ó né eu não gosto de usar isso com um laço entendeu eu deixo ele assim eu acho muito lindo e chama atenção e vou falar com você sinceramente é algo super clássico eu diria que eu tenho isso aqui há mais de dez anos é um look estilo coquetel que eu posso ir no restaurante chiquérrimo uma cozinão super especial com meu marido que seja no convite interessante ou no coquetel estou super bem vestida e super glamouroso espero que vocês também pensem assim se tratando de glamour gala brilho esse é o meu meu vestido favorito eu sou apaixonada por esse vestido porque foi feito para mim é um modelo super simples como vocês vêm não tem muito detalhe faz a silhueta maravilhosa e o que que faz esse vestido glamouroso diferenciado para mim é o tecido porque esse tecido aqui ó você faz assim esses movimentos ele sai desse tom champanhe dourado e vai mudando para o prata eu amo esse vestido e fechando aqui o vídeo de moda de hoje espero que vocês tenham gostado dos diferenciais looks né que é para todo tipo de mulher você pode usar sua criatividade colocar saia mais longa uma cor diferente dá uma olhadinha com calma aí e se inspire seja mulher seja feminina seja brasileira seja muito fashion mas gente eu quero pedir você de coração não se esqueça da beleza principal olha para o seu exterior de mulher de mulher linda exótica erótica e feminina mas olha para sua beleza interior porque de nada funciona um corpo lindo glamouroso cheio de brilho cheio de maquiagem cabelo lindo se a sua criança interior não estiver bem então seu brilho maior ele vai vir sempre do seu interior aprenda a olhar para você de dentro para fora um beijo no seu coração que Deus abençoe a sua vida com tudo